Acreditada a Sófocles em 442 a.C., a frase Não mate o mensageiro foi repetida ao longo dos milênios e modificada ao longo do caminho para se adequar aos tempos. Ela está associada a guerras antigas e a transmissão de informações angustiantes através de linhas inimigas. As más notícias levavam reis e generais a desejarem matar o mensageiro, que não tinha culpa nenhuma. Hoje, Pablo Marçal é a má notícia para a Globo News. E ela reage tentando matar o mensageiro, as redes sociais, que trouxeram Marçal e outros inimigos dela. O choro está lindo. Demorou, mas a Globo News começou a sentir o bafo de Pablo Marçal na nuca dela. Ontem, o Datafolha publicou sua última pesquisa, mostrando Pablo Marçal empatado tecnicamente em primeiro lugar com o invasor de propriedades e comedor de açúcar Guilherme Boulos. Foi o suficiente para o alerta vermelho tocar nos estúdios da emissora e fazer todos os jornalolistas correrem perdidos em pânico para todos os lados. Ainda na noite de ontem, os pimpolhos brincavam de cabra-cega, tentando enxergar alguma coisa para perseguir o cara. Aquilo que o Marçal ganhou é praticamente o que o Nunes e o Datena perderam. Datena e Nunes perderam quatro pontos cada, o Marçal ganhou sete. E o Marçal, hoje, ele tem 44% do voto bolsonarista, o Nunes tem 30%. E ele cresceu em cima desse eleitorado bolsonarista na cidade. E o ex-presidente está rejeitando o Pablo Marçal, mas trata-se de um voto antissistema. E o Nunes está dizendo agora que vai aderir ao Bolsonaro para poder recuperar esse eleitor dele. O voto antissistema não está querendo saber quem apoia quem. É um voto cacareco. O ex-presidente Bolsonaro está provando o próprio veneno, porque apareceu um candidato mais cacareco do que ele. Essa direita populista se tornando ainda mais cacareco, ainda mais desintegrada do sistema político. Então, se o Pablo Marçal está crescendo em cima da direita, mais próxima do bolsonarismo, não está afetando o Guilherme Boulos nem a Tabata Amaral. Minha senhora, se você defende o sistema, é porque o sistema é você. Então, a senhora está coberta de razão. Meu voto é contra você. Você que há anos enche os bolsos de dinheiro público à custa do meu suor. Você que morre de medo toda vez que um não comprometido surge. Você que faz parte dessa podridão. A verdade é que uma jornalista do sistema não tem parcialidade para comentar esse assunto. Se o voto antissistema está aumentando tanto no Brasil, o certo seria perguntar o que há de errado com o sistema. Mas como eles próprios endossam o sistema do jeito que está, é óbvio que não farão esse diagnóstico. Também é engraçado como os jornalistas não conseguem falar nem de sabor de picolé sem citar o Bolsonaro. Quem os ouve falando tem a impressão de que ele está disputando a prefeitura aqui em São Paulo. Além do mais, o cacareco a que a blogueira se refere, Bolsonaro, transformou a infraestrutura do Brasil, reduziu os impostos, tornou as estatais rentáveis e acabou com a maioria dos cabides de emprego. E caiu por terra também aquela história de que os apoiadores do Bolsonaro são gado, não é mesmo? Como mostra a eleição de São Paulo, eles têm vontade própria sim e sabem reconhecer quem tem valores mais alinhados aos deles. O pessoal da Globo News foi dormir pensando no Marçal e acordou falando nele. Hoje à tarde, o pânico já estava instalado quando perceberam que o candidato da emissora, Boulos, pode perder. Mucreia, digo, Andréia Sadi, já estava surtando. A campanha do Nunes hoje, de fato, ela foi surpreendida com a velocidade, eu acho que é isso. Apesar, como eu disse, de você ter assessores, estrategistas que estavam apontando para esse possível avanço do Marçal, eles estão... bugou. Bugou porque, no fundo, no fundo, no fundo, e é esse o fim do meu comentário aqui passando para vocês, que o que está em disputa aqui para a família Bolsonaro é o comando, é o domínio do bolsonarismo. Eles estão com medo da direita, da extrema-direita. O medo deles, a preocupação, é o avanço do Marçal acabar significando que eles perderam o controle desse eleitorado que é gigantesco e que eles têm o domínio até aqui. Bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Seria um marçalismo avançando. Exatamente. É bem curioso. O Marçal já virou extrema-direita. Na próxima, já vão chamar o cara de fascista e golpista. É o suco do clichê. Inclusive, já criaram o termo marçalismo para lançar a ideia de que há um culto à personalidade nos modos fascistas, como fizeram com o bolsonarismo, um termo que o próprio Bolsonaro rejeita. Marçalismo. O cara nunca tinha concorrido a nada, ainda não se elegeu e já é nome de movimento político. Agora criaram o marçalismo. Essa turminha de extrema-esquerda sempre criando um inimigo novo para perseguir. Aliás, repara que para a Globo News existe bolsonarismo, trampismo, marçalismo, mas não existe lulismo, boulismo, petismo e tal. Tem muito método, meus amigos. Tem tanto método que ela usou o Pablo Marçal para defender a censura. Digo, regulação das redes sociais. Oh, estou chocado! Eu acho que tem duas coisas que eu falei de subestimar o adversário, que eu acho que é um erro das campanhas sempre, quando a gente vê um adversário como é o Pablo Marçal dessas campanhas, adversário do Boulos, adversário do Ricardo Nunes e tal. E a outra coisa que é um erro constante e frequente das campanhas de políticos tradicionais, que é subestimar o poder das redes sociais. O Marçal é fluente em rede social. Ele é, inclusive, um produto das redes sociais. Acho que são esses dois pontos. Posso fazer só um adendo? As redes sociais desreguladas. E ele surfa nisso. Pois é. Aproveita e se beneficia disso. E a família Bolsonaro, que está batendo numa estratégia da Pi, quer dizer o seguinte, não tem direita no Brasil, tem bolsonarismo. Por isso que eu estou insistindo nessa tese de que é uma disputa pelo espólio da direita, extrema-direita, que o ex-presidente Bolsonaro quer continuar sendo o único e grande líder. Ser fluente em rede social agora é igual a cometer crimes. Maravilha, hein, Sadi? Bela análise. A outra maluca doida para regular a internet. Moça, você iria adorar cobrir as eleições na Venezuela. Lá eles estão fazendo tudo isso que você ama. Só se prepara para usar papel, caneta e pombo-correio para enviar seus textos. A mulher interrompe o discurso de outra pessoa para introduzir uma questão irrelevante, alegando que as redes sociais não são devidamente reguladas. Na verdade, as redes sociais possuem regulamentação, sim. O que ocorre é que as redes sociais não estão ajustadas aos regulamentos que muitos veículos de comunicação e jornalistas falidos desejam. De qualquer modo, o Marçal é um mentor. Sua atividade principal não se baseia em polêmicas, mas ele as utiliza estrategicamente para se promover. Mesmo que as redes sociais estivessem sob uma regulamentação mais rigorosa, ele ainda conseguiria aproveitar-se das polêmicas para alavancar sua visibilidade, já que a polêmica não depende diretamente de regulamentação. Esse povo esquece que temos o marco civil da internet e todas as outras legislações que regulam as relações humanas. A análise do socialista de sapatênis, Joel Pinheiro, deixou as coleguinhas mais desesperadas ainda. Quem acreditava que o Pablo Marçal fosse mais ou menos um padre Kellman dessas eleições aqui, eu acho que a pesquisa de ontem mostrou que estavam redondamente enganados. Não é uma figura bizarra, meio extrema, que está ali só para fazer um extremismo e ser linha auxiliar de uma direita mais convencional. Pelo contrário, é alguém que está concorrendo diretamente e está tirando o lugar do Nunes no segundo turno. O Nunes era, para botar numa expressão só que foi usada há um tempo atrás, o Nunes era o candidato, digamos assim, do bolsonarismo moderado nessa eleição. É o candidato do bolsonarismo moderado nessa eleição. E está vendo o tapete dele ser puxado. Porque o Marçal, ele apela e ele toca diretamente nos valores mais caros do eleitor que vota muitas vezes e que votou e que apoia o Bolsonaro. Embora ele próprio não tenha a sua carreira, ou o seu mérito, ou a sua imagem, ou a sua fama, nada disso é devido ao bolsonarismo. O Marçal se fez por conta, em outro meio, o meio das vendas online, o meio dos coaches. Ele fazia sessões, enfim, quase de cura milagrosa para milhares de pessoas. É um outro fenômeno que não deve nada diretamente ao bolsonarismo, mas que tem muitas coisas em comum. Eu imagino que agora a campanha do Nunes deve estar no modo desespero total. Não duvido que talvez a última boia de salvação para ele, nesse momento, seja se colar mais ao Bolsonaro. Ele tinha muito receio de se colar ao Bolsonaro. Por quê? Porque embora possa ajudar com uma base mais aguerrida de direita, num segundo turno contra o Boulos, que era o cenário mais provável até pouco tempo atrás, num segundo turno contra o Boulos seria melhor ser visto como mais de centro. O Boulos é o extremo de esquerda e o Nunes mais de centro estava no papo para ele. Não está, mas nem um pouco garantido que ele vai para o segundo turno agora. Então, eu imagino que sim, ele vai tentar colar no Bolsonaro. Agora, eu não sei se é uma questão de pontos ideológicos. Começa a falar de armas, começa a falar de pauta LGBT, começa a falar de conservadorismo. Eu não sei se é tanto de pautas ou até mesmo de postura. A gente está vivendo num tempo em que política voltou a ser política em sentido pleno. Quer dizer o quê? Quer dizer conflito, guerra. O Marçal está aí para a guerra. O Marçal está usando todas as armas. Ele ataca das maneiras mais inconcebíveis, baixas. A gente vê ele sendo punido, inclusive, por propagandas, tentando associar um candidato ao uso de cocaína. É um negócio totalmente de outro mundo. E ele não vai parar. Engraçado como ele tirou uma casca do Boulos, o candidato da Globo, que chamou o Marçal de Padre Kelman. Eu acho que você, você veio para o debate, as pessoas percebem, com a sua plateia e tal, para tumultuar se é o Padre Kelman dessa eleição. Foi divertido também ver o Joel catalogar o Boulos como extrema esquerda. Os cabelos na nuca da Sardinha devem ter ficado arrepiados por uma hora. Eu vi de uma fonte uma análise muito interessante, que eu fiquei refletindo depois, e me levou a concluir o seguinte. O Marçal, ele está numa campanha de win-win. Se ele perder, ele ganha. Se ele ganhar, ele ganha ainda mais. Porque se ele perder, ele já conquistou, do ponto de vista do debate, o espaço. Vira um personagem. Ele está incomodando a base bolsonarista, incomodando a família Bolsonaro com essa disputa da base bolsonarista, essa discussão de quem vai comandar a direita extrema, a direita do país. Então, ele já é um personagem, já ganha por já ter virado um personagem do ponto de vista nacional no debate político. E se ele ganha, eu não preciso nem explicar o que acontece do ponto de vista de um orçamento, de um poder, de uma importância que tem a prefeitura de São Paulo. Mano, eu estou com a impressão que a Sadi já entregou os pontos. Quando eu soube que o Marçal ia se candidatar, eu esperei muito por esse momento. O momento em que a velha mídia ia começar a surtar. Só por isso, a candidatura dele já valeu. A Globo News, assim como fez com Bolsonaro, está culpando as redes sociais pela ascensão de Pablo Marçal. Ué, normal. Antes de haver redes sociais, a Globo era responsável pela ascensão de vários políticos. O Collor, por exemplo. Agora ela tenta emplacar o Boulos, mas está vendo que não é páreo para as redes. E surta com isso. Globo News e Globo, vocês já eram. Agora quem dita os costumes, a cultura, o entretenimento e sim, a política, são as redes sociais. Mas não fique brava com essa má notícia. E não me mate. Afinal, eu sou só o mensageiro. Eu sou o padre Kelgo, eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que nunca trabalhou um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos Aplausos Obrigado.